A vida é sempre sem valor Quando não existe o Deus Quando reina o vazio Em consequente do pecado Só Jesus é a resposta Pra iluminar o teu viver Jesus é a resposta Na alegria e dor em qualquer situação Jesus é a resposta Pois é nele que encontro vida eterna Isso é tudo que eu preciso Se não podes ter mais solução Só confia no Senhor Leva Cristo tuas lutas Ele quer te confortar E se prosperas não te esqueças Do Deus que te criou Do Deus que te sustenha cada dia Só Jesus é a resposta Pra iluminar o teu viver Jesus é a resposta Na alegria e dor em qualquer situação Jesus é a resposta Pois é nele que encontro vida eterna Isso é tudo que eu preciso Deus que te aprende Amém Deus que te stim Você é um